Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula aqui no meu canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto aqui que é bastante complexo para quem é iniciante e para quem já tem um tempo de caminhada, talvez seja algo mais corriqueiro, mas a gente vai tratar de escoamento gradualmente variado. Quando a gente trabalha com a equação de money, ou seja, escoamento permanente uniforme, nós temos ali a declividade da lâmina d'água igual à declividade do fundo do canal igual à declividade da linha de energia. Então há uma simplificação matemática para você conseguir executar esse tipo de cálculo. Já no escoamento gradualmente variado, a lâmina d'água não acompanha a declividade do fundo do canal, a lâmina d'água não acompanha a linha de energia, a declividade exata da linha de energia. Então há um cenário um pouco mais complexo e para isso nós vamos ver aqui um método para a gente conseguir calcular esse perfil de água quando nós temos uma mudança ali, algum obstáculo ao longo ali ou transversalmente no nosso canal, na nossa canalização de macro-drenagem para drenagem urbana. Normalmente isso acontece mais no cenário de macro, pelo menos de forma mais relevante. Agora, no cenário de micro também pode acontecer em uma escala menor, obviamente. Então sempre quando eu tenho um escoamento e em um determinado ponto eu tenho uma certa obstrução, eu tenho uma redução da seção, um alargamento, eu tenho uma mudança geométrica, a minha lâmina d'água vai sofrer essa perturbação, certo? Então pessoal, queria já de antemão me apresentar para vocês, sei que muitos aqui já acompanham o meu trabalho aqui na internet, outros estão chegando hoje, então para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é José Costa, sou em Rio Civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais e há dois anos atrás comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento aqui na internet, justamente para auxiliar você aí, fazer com que você domine a drenagem urbana e fature pelo menos 10 mil reais nessa área, seja com projeto, com consultoria. Então aqui nós disponibilizamos esses conteúdos para que você tenha mais clareza desses processos que muitas vezes são meio caixa preta, a gente não teve uma formação muito sólida na graduação sob drenagem, não sei se você também, nós não tivemos muitas disciplinas, no mercado ainda há uma questão de ego, ah, não vou ensinar porque senão o fulano vai saber ali, vai ser melhor que eu e tal. Então há um cenário um pouco fechado ainda na parte de drenagem e o nosso trabalho aqui é justamente divulgar cada vez mais, trazer clareza para esses assuntos, trazer didática, uma linguagem que a gente brinca, brutalmente didática, para que você aí do outro lado possa entender como funciona esse processo e consiga atuar na prática, dominar a drenagem urbana e faturar 10 mil reais. Então nós temos diversos alunos aí que já estão aplicando essas técnicas, esse conhecimento nos seus respectivos projetos, nas suas respectivas consultorias e já estão faturando aí N vezes esse valor, mas é um valor de entrada ali, qualquer projeto de drenagem, você vai estartar mais ou menos nessa faixa, tá? Então seja muito bem-vindo aqui mais uma vez a essa aula, me apresentei aqui para quem não me conhecia e como eu disse, nosso objetivo aqui é fazer com que você domine a drenagem urbana e fature 10 mil reais nessa área, tá? Para isso, pessoal, além dessa aula de hoje, quem quiser se aprofundar aí também, nós temos um blog, um site barra blog, onde aqui existem diversos artigos gratuitos para vocês acessarem aqui, tá? Então você vem aqui em todos os artigos e você vê aqui diversos artigos aqui gratuitos para você acessar e se aprofundar nessa área, tá? Então nós temos aqui artigos voltados para a ideologia, hidráulica, dissipador de energia, filtro de escoamento de base, tempo de concentração e tudo isso aqui, pessoal, é assim um artigo bastante completo, tá? Então não é um artigo assim raso, ele é mais aprofundado mesmo. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui um exemplo, modelagem ideológica no REC HMS, tá? Então aqui dentro desse artigo, você tem aqui o que é o REC HMS, né? Identificação aqui dos objetos do REC HMS, a diferença no modelo concentrado do distribuído, um exemplo prático, todos os artigos têm exemplos práticos, tá? Para você conseguir seguir aqui e consultar, ó. Então como criar aqui o projeto, né? Um passo a passo com um print aqui de cada etapa aqui na nossa modelagem, né? Então ele é bem detalhado mesmo para você que nunca teve contato, por exemplo, com o REC HMS, conseguir a partir desse PDF aqui, desse artigo, né? Desenvolver a sua primeira modelagem hidrológica nessa ferramenta, tá? Então ficou aqui bem completinho para que você consiga acompanhar. E no final ainda tem um vídeo, tá? Ainda tem um vídeo aqui para você acompanhar texto, vídeo, né? Então não tem erro. Visita o nosso site aí, sobreasaguas.com, tá? Para você ter acesso a todos esses artigos aqui de forma gratuita, ok? Para quem quiser se aprofundar mais, nós teremos em específico aqui, pessoal, já no dia 29 de janeiro, teremos ali três aulas, né? Três aulas que vão compor o nosso minicurso de drenagem urbana. Então esse minicurso, ele é gratuito, tá? E nós iniciaremos aí, então, três aulas para você dominar aqui a drenagem urbana e atuar aí com projetos e consultorias nessa área, tá? Então aqui você vai aprender a dimensionar sarjeta, boca coletora, rede de drenagem, né? A posicionar corretamente os dispositivos, a fazer um cálculo hidrológico, a calcular vazão, né? Fazer um modelo. Então aqui você vai aprender aqui, de cabo a rabo, a parte de drenagem para você atuar nessa área, tá? Então faltam 32 dias, né? No dia de hoje, né? Que a gente está fazendo essa aula, mas vai começar no dia 29, então, de janeiro. Vai ser segunda, quarta e sexta. O link está na descrição desse vídeo para você se inscrever. Você se inscrevendo, a gente manda para vocês todo o material pedagógico que nós vamos utilizar nesse minicurso, né? Então as apostilas, planilhas, né? E todos os materiais adicionais, ok? E por fim, pessoal, nós temos também que vai iniciar agora em janeiro, né? a nossa pós-graduação de drenagem aplicada na infraestrutura. Então, olha só. Essa é uma pós voltada só para drenagem, né? Nós já temos aí dezenas de alunos matriculados e vamos começar agora em janeiro, tá? Então, se você tiver interesse, tá? Entra no link aí na descrição também, deixe os seus dados para a nossa equipe entrar em contato com você. Existem pós-graduações hoje no país, né? Que tratam também do assunto de drenagem. Essa daqui é específica para drenagem. Vai ser um ano de pós-graduação, 12 meses e 12 disciplinas só de drenagem. Micro, macro, geoprocessamento, REC HMS, REC RAS, SWIN, OpenFone, drenagem rodoviária, drenagem mineração, orçamento, fiscalização e por aí vai, tá? Então, aqui é um mergulho aprofundado, tá? Aprofundado aqui na área de drenagem com essa pós-graduação, ok? Então, pessoal, esses daqui são caminhos para vocês se aprofundarem, né? O que nós teremos agora em janeiro, né? O nosso minicurso, nós teremos também ali a abertura da nova turma da nossa plataforma sobre as águas, né? Onde nós temos diversos treinamentos aqui, né? Para que você possa se aprofundar em diversas áreas aí correlatas à drenagem, né? Então, extensões universitárias, treinamentos livres, né? Então, temos todo esse contexto aqui que é uma caminhada, né? Uma caminhada de capacitação para o profissional que quer ingressar no mercado de drenagem. Então, você que quer atuar com drenagem ou já está atuando, quer melhorar aí, quer afiar o machado, não tem, né? Desculpa. Nós temos aqui conteúdos gratuitos no site, artigos gratuitos no site, no blog. Nós temos aqui a nossa pós, que vai começar em janeiro. Tem os vídeos aqui no canal. Tem a nossa plataforma sobre as águas aqui, né? Tem, assim, diversos caminhos hoje para você aí conseguir se desenvolver nessa área, tá bom? Então, ficam esses convites aí para você também, ok? Maravilha. Bom, pessoal, então, o caso de hoje, né? Que nós vamos avaliar é o seguinte, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Imagine o seguinte, ó. Que eu tenha, né? Deixa eu pegar aqui os recursos do Pente. Imagine que eu tenha uma sessão aqui, ó. De um canal, tá? Vou fazer um desenhinho aqui só para exemplificar. Tem uma sessãozinha aqui. Um canalzinho. Deixa eu montar aqui. Então, imagine que eu tenha uma sessão numa parede aqui, ó. De gabião caixa. Era um canalzinho aqui. Tem o outro lado aqui também. Um gabião caixa, tá? Para quem não sabe, é uma peça que você preenche com rachão, né? Uma peça metálica, uma malha metálica que você preenche com pedra de mão, com rachão, né? E aí você monta aqui a parede de um canal, por exemplo. E tem aqui o fundo também revestido, né? Com gabião no formato colchão. Então, imagine que nós temos essa sessão aqui, né? Deixa eu pintar ela aqui. Ih, peraí que aqui está aberto ainda. Então, imagine que eu tenho essa sessãozinha aqui, né? Que é o nosso canal. E aqui na base do canal, a gente tem aqui 10 metros. Ok? Temos aqui 10 metros. Beleza. Se eu for avaliar o perfil longitudinal desse meu canal, imagine que eu tenho um perfil aqui. Só que em um determinado ponto, eu tenho, por exemplo, um barramento, né? Ou eu tenho uma pequena soleira para captação de água. Então, eu tenho aqui alguma obstrução aqui, ó. Imagina que eu tenha alguma obstrução, algum dispositivo aqui na transversal. Poderia ser um barramento, uma soleira. O que acontece é que essa lâmina d'água, que a gente vai desenhar aqui, ó, que vinha nesse canal aqui, ó, com uma certa velocidade, com uma certa altura, né? Se eu for pegar aqui dentro do canal, vou imaginar que tem uma lâmina d'água aqui, ó. Imagina que eu tenho essa lâmina d'água aqui representada no perfil, né? Só mudar aqui de novo para o azul. No perfil, beleza. E aí, quando chega aqui nessa... Quando chega aqui no nosso barramento, né? Nós temos aqui agora a mudança desse perfil. Por quê? Porque agora eu tenho essa estrutura, né? Peraí que estou apanhando aqui da linha. Pronto. Porque eu tenho essa estrutura aqui transversal. Então, essa lâmina d'água aqui, ela não tem mais como ficar com esse mesmo formato, tá? Ela vai sofrer alguma perturbação. Que tipo de perturbação? Vai ser criado aqui uma curva de remanso, que é justamente isso que a gente vai avaliar aqui nessa aula. Então, muito provavelmente aqui, ó, pegar aqui, fazer a continuação da lâmina d'água. Aqui na crista do barramento, eu já vou ter uma lâmina de controle. Por quê? Lembra que no barramento aqui, ó, eu tenho aqui a formação de uma lâmina crítica, aonde essa lâmina d'água vai descer aqui pelo barramento. E se eu tiver uma lâmina d'água ajusante, pode ser criado até um ressalto hidráulico aqui, ó. Então, eu teria mais ou menos um perfil assim. E justamente nesse ponto aqui, eu tenho uma lâmina crítica formada. Bom, se eu tenho já essa condição aqui de controle, com essa lâmina crítica formada bem nesse ponto aqui, quer dizer que essa lâmina d'água está controlada. Do lado de montante, essa lâmina d'água também está sendo regida aqui pelo escoamento no canal. Agora, nesse intervalo, o que aconteceria? Entre esse ponto aqui, só mudar aqui. Entre essa seçãozinha aqui, ó, com essa seção aqui, ó. O que acontece com o perfil da lâmina d'água? Vai acontecer justamente uma curva de remanso. E para a gente avaliar, né, seria algo similar a esse daqui, ó. Deixa eu só... Seria algo similar a esse daqui, ó. Então, vem com uma lâmina d'água, ela começa a sofrer essa influência da lâmina de remanso. Isso, e faz uma curvatura nesse perfil da lâmina d'água, tá? E justamente essa curvatura e essa extensão a qual essa curvatura pode impactar no meu regime de montante é o que nós vamos avaliar aqui nessa aula, tá? Justamente essa curva de remanso aqui, ok? Então, para isso, pessoal, o que nós colocamos aqui, ó, eu já até preparei nessa planilha para que a gente possa avaliar, é o seguinte. Bom, dados de entrada, né? Primeira coisa, a gente vai utilizar um método que chama Direct Step Método, ou seja, é um método que nós vamos avaliar passo a passo a mudança dessa lâmina d'água justamente nesse perfil gradualmente variado, tá? Então, se eu olhar aqui, eu poderia classificar esse trecho de montante como escoamento permanente uniforme. Entre as duas linhas vermelhas, um escoamento gradualmente variado, tendo em vista que a lâmina d'água está sofrendo uma alteração. E aqui a juzante, quando vai ter um ressalto, seria já um escoamento bruscamente variado, né? Então, eu tenho três tipos de escoamento nesse mesmo perfil, tá? E a nossa função aqui hoje é avaliar o gradualmente variado. Beleza. Então, eu tenho a largura do meu canal, como eu coloquei aqui 10 metros, né? Então, eu tenho aqui uma largura de 10 metros desse canal. Tem uma rugosidade do canal, sendo o gabião, né? A rugosidade aqui vai ser na ordem de 0.028. Então, o nosso N de Manning vai ser 0.028. Opa, 0.028. Se fosse concreto, por exemplo, né? Bom, provavelmente seria algo em torno de 0.018, 0.016, né? E por aí vai. Então, vai depender muito do tipo de material que está revestindo aqui a sua cara. Se for um material natural, vai ser 0.030, 0.040, né? Materia mais rugoso e por aí vai. Bom, tem a declividade do meu canal aqui de montante, então. Então, essa declividade aqui seria, vou colocar aqui como 0.001 metro por metro. Então, essa declividade do canal aqui de montante. Tem uma vazão do meu canal que é 30 metros cúbicos por segundo, né? Então, tem aqui a minha vazão sendo veiculada por esse canal 30 metros cúbicos por segundo, ok? Tenho aqui a minha lâmina final. O que é essa lâmina final? É justamente essa lâmina de controle, ó, que nós temos aqui nesse trecho aqui, tá? Então, o que acontece? Sendo uma lâmina de controle, nós temos a certeza, né? De que ela vai ser formada nesse ponto. Tá? Então, quando a gente calcula aqui a lâmina crítica nesse ponto, né? Nós temos já uma lâmina de controle formada aqui sobre esse vertedor, né? Que independente do que vai acontecer aqui a montante, né? Ela vai chegar nessa lâmina de controle, tá? Então, aqui nós temos uma lâmina de 4 metros justamente nesse ponto. Então, a lâmina d'água, ela sai aqui numa lâmina menor e ela vai chegar até 4 metros. Então, o que vai acontecer, né? Entre a lâmina do canal e a lâmina aqui de controle. Isso que a gente vai avaliar. E a lâmina d'água do canal em si é o que vem aqui de montante. Então, qualquer equação de Manning que você for aplicar nesse canal, é software como Cisco, Macra, Canal, né? Qualquer ferramenta aí no Excel, você aplica o Manning e calcula aqui a lâmina d'água, né? Do seu canal antes de sofrer a interferência aqui, né? No nosso perfil aqui do escoamento gradualmente variado, ok? Então, beleza. Esses dados de entrada aqui a gente precisa já estar com eles em mãos, né? E para isso, nós vamos, então, iniciar o processo aqui da avaliação do escoamento gradualmente variado utilizando o Direct Step Method. Primeiro passo. Bom, a minha lâmina d'água de chegada de Jusante é 4 metros, como a gente viu aqui, 4 metros, né? Então, o que a gente vai fazer? Como a gente vai avaliar passo a passo, né? Desse cálculo, a gente vai colocar a primeira linha aqui como 4 metros, que é a minha lâmina final. E aí, depois, nós vamos fazer aqui a subtração desse valor de ponto 01, para que a gente consiga avaliar a variação aqui da lâmina d'água a cada ponto 01 metros, tá? Ou seja, ó, vou fazer um cálculo aqui com a lâmina de 4, depois a lâmina de 3,99, depois 6,98, 3,97, 3,96, 6,95, e vai descer isso daqui até onde? Até chegar na minha lâmina do canal, que é 2,07. É como se eu estivesse aqui, ó, fatiando aqui, ó, em pequenas parcelas. Imagine aqui, ó, que eu estou fatiando aqui. Opa! Fatiando aqui a lâmina. Ai, caramba, pera aí. Fatiando aqui, ó, nesse ponto. Nesse ponto. Como se eu estivesse criando seções aqui intermediárias, ó. Tá? E avaliando cada lâmina d'água aqui dessas seções, ó. Ok? Então, se a gente for olhar dessa forma, a gente sai, obviamente, da lâmina de 4 metros e vai até uma lâmina aqui de 2,07, ok? E essas mudanças, esse delta que nós temos aqui, ó, esse delta aqui de distância, né, vai ser algo em torno de ponto 01, tá? Ah, por que ponto 01? Bom, a gente pode testar outros valores, mas não é bom deixar um valor muito grande, senão você vai ter um espaçamento muito grande para ver essa mudança de lâmina d'água. Então, fatiazinhas menores, né, vão dar mais precisão nesse cálculo, né? Então, aqui o nosso delta H vai ser de ponto 01. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui, ó, esse valorzinho menos ponto 01, opa, 01. Então, deu 3,99. Aí, eu vou repetir essa equação, ó, deixa eu só aumentar o zoom aqui. Vou repetir essa equação e permanece aqui, né, seguindo a mesma fórmula, tá? Então, eu posso arrastar isso daqui até eu chegar na minha lâmina de 2,07, tá? Que é a última linha aqui, ó. Ok? Beleza. Próximo passo, pessoal, calcular a minha área hidráulica. Ok? Deixa eu apagar esses valores aqui. Calcular a minha área hidráulica. Então, minha área hidráulica vai ser, como é um canal retangular, né, o que vai ser a minha área? Base vezes a lâmina d'água. Certo? Então, vai ser aqui base, que é 10, vezes a minha lâmina d'água, que é 4 da primeira linha. Então, vai ser uma área de 40 metros quadrados. O 10, ele vai mudar? Não, o canal tem 10 ali ao longo de toda a sua extensão. Então, eu vou manter fixo aqui, apertar F4, ele mantém fixo o valor 10 aqui na equação. E agora, eu posso arrastar aqui esse valor para todas as linhas, e eu vou encontrando as suas respectivas áreas aqui, linha por linha. Ok? Beleza. Depois, tem que calcular o que? O raio hidráulico. O que é o raio hidráulico, né? O raio hidráulico, vou colocar aqui, vai ser a área dividida pelo perímetro. Certo? Mas, o que vai ser a área? Então, a área que a gente já calculou, vai ser base vezes a lâmina d'água. E o perímetro, né? O perímetro vai ser base mais duas vezes a lâmina d'água. Por que o perímetro é isso? Porque você tem a... O perímetro é justamente essa linha aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Vou pegar o perímetro aqui, ó. Essa lateral, esse fundo, e essa lateral. Ok. Então, olha só. Aqui eu tenho a lâmina d'água, que vai ser o meu Y. Aqui eu também tenho o meu Y. E aqui eu tenho a minha base. Então, o meu perímetro vai ser Y mais Y mais base. Certo? Então, duas vezes o Y mais base. Então, fazendo aqui a conta do raio hidráulico, né? Nós teremos essa equação aqui. Como eu já tenho a área, né? Então, fica mais fácil. Então, eu pego aqui a minha área e divido por vou pegar aqui a base mais duas vezes a minha lâmina d'água. Certo? Então, eu tenho o meu raio hidráulico aqui. Ok? Então, lembrando, o raio hidráulico é a área dividida por perímetro. A área eu já tenho. Só fiz, então, a área dividida por esse valorzinho aqui do perímetro. Tá? Posso estender essa equação, então, para todas as linhas. Opa! Espera aí que tem algum erro. Vamos ver. aqui eu não travei a minha base, né? Então, eu vou clicar nela aqui. Vou travar a minha base, né? Porque a base é sempre 10 e aí sim arrastar. Beleza. Próximo cálculo, pessoal. Velocidade. Então, lembra da equação da continuidade, né? Vou colocar aqui. Vazão é igual velocidade vezes área. Se eu quero, então, calcular a minha velocidade, vai ser o quê? Vazão dividido por área. Certo? Só passei a área para o outro lado aqui. Calculo a minha velocidade. Então, olhando aqui na equação, vamos pegar aqui vazão dividido por área. A vazão sempre vai ser 30, então, vou congelar aqui com F4 a vazão. Vou manter aqui a área, tá? Variando por linha. Aí posso estender aqui também essa velocidade, linha por linha. Ok? Beleza. Agora, vou calcular aqui a minha energia. O que é a energia? Aqui embaixo, pessoal, eu coloquei até umas equações também, que vocês possam ver, para não ficar só na equação do Excel, né? Então, você vai ter aqui, como a gente já viu, raio hidráulico, a área dividida pelo perímetro, a área, base vezes a lâmina d'água, velocidade, vazão dividida pela área, energia, lâmina d'água mais V ao quadrado sobre 2G, né? Então, aqui, nós vamos, basicamente, aplicar essa equação aqui. Então, vai ser, vou pegar aqui de novo, lâmina d'água mais, colocar velocidade ao quadrado dividido sobre duas vezes 9.81, que é a gravidade, só colocar um parênteses aqui, e aqui, e mais um aqui. Beleza. Então, calculei minha energia aqui, tem alguma coisa que é fixo, né? Vamos dar uma olhada. Velocidade, lâmina d'água vai variar pela linha, então, não tem nada fixo, posso arrastar, então, aqui, esse valor aqui da energia, ponto a ponto, até chegar lá no final. Ok? Beleza. agora eu vou calcular o meu Ji, né? Então, pegando aqui da energia aqui embaixo, pegar a equação dele, então, vai ser velocidade vezes a rugosidade dividido pelo raio hidráulico elevado a 2 terços, tá? Tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Então, se eu for olhar aqui a minha primeira, deixa eu só copiar aqui para vocês, vai ficar mais fácil. Vou copiar aqui em cima. se eu for olhar aqui a minha equação, eu teria aqui, a minha velocidade, que é o ponto 75, vezes a rugosidade travada, que a rugosidade vai ser a mesma, que é ponto 0,28, dividido pelo raio hidráulico, que é 2,22, elevado a 2 terços. Tudo isso daqui, fechando parênteses, elevado ao quadrado. Então, o que está travado aqui é justamente a minha rugosidade, e o resto está livre linha por linha. Eu posso arrastar essa equação para todas as minhas linhas aqui. Ok? Beleza. Vou pegar o meu j médio aqui agora. Vou pegar o meu j médio. A primeira linha não vai ter, porque eu tenho só um j aí, então não tenho o passo anterior, então não vai ser. Agora, na segunda linha, já tenho aqui dois j, então vou somar os dois, dividir por dois, vou colocar aqui no Excel a média, para ele já calcular para mim. E se eu arrastar aqui, ele já vai pegando as médias respectivas de cada linha. Vou arrastar todas as linhas, ele já pega o meu j médio aqui também, ao longo de toda a minha planilha. Beleza. Agora, eu vou calcular o meu delta x. O meu delta x vai ser essa equação aqui. Vou pegar aqui embaixo, para colar para vocês. Aqui. Isso aqui vai ser o meu delta x. Então vai ser o meu delta e, então o delta da energia, ou seja, e2 menos e1. E aqui as declividades da base do meu canal e da linha de energia. Então aqui, basicamente, a equação está montada dessa forma. Então eu tenho aqui o meu e2, que seria aqui na minha linha 11, 4.1 menos o meu e1, 4.02, dividido pela declividade menos o meu ji. Certo? Então, basicamente, essa equação sendo aplicada aqui. Vou estender ela também para toda a minha coluna. Por quê? Porque o meu i já está travado. Então o i é o único valor que fica travado. Eu estendi ele aqui para baixo e já estou calculando aqui o meu delta x para todo esse trecho. Ok? Beleza. Agora, pessoal, vou calcular então o meu x. O meu x vai ser basicamente o seguinte. Foi colocado aqui um valor de mil, poderia ser 500, poderia ser valor aqui variado. O que acontece? É só um ponto de observação. Então, por exemplo, se eu comecei aqui no x em mil, obviamente o meu próximo x aqui vai ser mil menos o 11.63, que vai ser isso daqui. Se eu tivesse aqui 500, seria a mesma coisa. Eu coloquei aqui um valor inicial de mil, esse ponto de observação, e aí todos os outros valores aqui de x vai ser esse meu delta x mais o meu x. Ok? Então é como se eu estivesse caminhando aqui e avaliando essas distâncias já somadas aqui. A distância total que eu tenho aqui do meu remanso, que vai estar impactando a montante, vai ser 4.671, que vai até zero, e depois mais mil. Ou seja, se eu pegar aqui na minha curva já, dá para ver um pouco melhor. então imagine que vem aqui desde 4.000 e alguma coisa do negativo, ele vem até chegar no meu zero, que é o valor positivo, e avança mais mil. Então a distância total aqui é 4.000 e os quebradinhos mais o mil, porque a gente cruza aqui o zero e vem para os valores positivos. Então a gente calcula o x dessa forma, pegando o nosso ponto de partida e somando os nossos valores parciais de delta x, e vai chegando nos valores totais acumulados. Depois a gente vai calcular a nossa cota de fundo. Então deixa eu pegar aqui a equação também para mostrar para vocês. Aqui só está invertido o Na com a cota de fundo, mas vou pegar a correta e colar aqui em cima. Olha só, cota de fundo é a mesma coisa, poderia ter uma cota aqui inicial 500, uma cota aqui 100. Obviamente se você já está com a topografia, você vai colocar a cota da topografia. Nesse exemplo aqui, qualquer valor não vai interferir, só vai mudar o plano do nível do nosso canal. Então aqui eu preciso calcular agora a cota do fundo para cada etapa que vai avançando. Por quê? Olha só, se eu tenho aqui uma cota do fundo 100 para a lâmina 4, que seria aqui embaixo, a cota do fundo aqui 100, está vendo? Embaixo, uma lâmina d'água igual a 4. Ok? Então perceba que está na cota 104 aqui. Beleza. Agora, se eu avançar um pouquinho para a esquerda, qual seria a cota desse novo ponto aqui do perfil? Se eu avançar mais para cá, qual seria essa cota? Se eu avançar mais para cá, qual seria essa cota? Então, isso que a gente está procurando com essa equação. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Pega aqui a cota do fundo, pega a cota do fundo inicial da etapa anterior aqui, faz menos o quê? A nossa declividade do fundo, que é 0,001, vezes o nosso delta x. Ok? Com isso, a gente vai ter esse acréscimo aqui, da nossa cota. É como se eu estivesse avaliando esse pontinho e depois avaliando esse pontinho. vai estar um pouquinho mais alto na nossa grade, certo? Sem ponto alguma coisa. Depois eu avaliar mais uma distância, sem ponto mais alguma coisa, porque ele está subindo aqui, está indo para a montante e está subindo. Ok? Bom, feito isso, eu tenho que travar então a minha declividade do fundo do canal, porque ela é fixa, e aí sim arrastar essa equação até o final. Até o final. ok? Beleza, então a cota do fundo aqui, lá no começo vai ser 105 e alguma coisa. Vai estar bem na 105 e alguma coisa. Então ele vem aqui da cota 100 e vai subindo até a cota 105, indo de jusante para a montante. Ok? E por fim, pessoal, agora sim vou calcular a minha lâmina d'água. E aí, depois que você calculou a cota, a lâmina d'água fica bem fácil. Você vai pegar o quê? A cota do fundo mais o seu Y. Então aqui, por exemplo, estou pegando a minha cota mais a minha lâmina dessa linha. Aqui a mesma coisa. E aí eu posso arrastar isso aqui e ter todas as minhas cotas aqui também. Por que é interessante calcular aqui essa cota já da lâmina d'água? Porque se eu pegar aqui somente a minha lâmina em si, ele não vai estar no plano aqui da minha cota do fundo. Se eu plotar a minha lâmina e a cota do fundo, o gráfico vai ficar bagunçado. Então eu tenho que plotar o quê? A minha cota do fundo e a minha lâmina d'água. Porque aí a gente está falando o mesmo plano, a mesma referência. Então aqui eu sei que tem uma lâmina de 4 metros, então a cota do fundo é 100, NA é 104, eu sei que é 4 metros. Então eu estou na mesma referência, falando a mesma língua. Então a partir do momento que eu pego aqui esses dois valores, essas duas colunas e ploto, aí sim eu consigo ver então o que está acontecendo justamente naquele trecho que a gente estava buscando observar, que é esse trecho gradualmente variado. Então perceba que eu tenho a lâmina d'água variando bem pouco, parece que é uma reta aqui paralela ao fundo, mas aqui já tem um pouco de variação. E conforme vai se aproximando aqui do nosso barramento, da nossa soleira, o que é que seja, ele já começa a apresentar essa curvatura da lâmina, obviamente a extensão é bem grande, são quilômetros aqui, mas ocorre então essa curvatura aqui na nossa lâmina d'água. Isso aqui é muito importante avaliar, pessoal, porque se eu trabalho com essa lâmina aqui, estendo ela até o barramento, todo esse triângulo aqui, vamos fazer no pente aqui, se eu tenho aqui e trabalho com essa lâmina até o barramento, todo esse triângulo aqui em cima vai estar debaixo d'água. Ou se eu imagino que ela vai fazer mais ou menos daqui, não, na verdade tem uma curvatura que é a nossa curva de remanso que ela é calculada como a gente está fazendo. Então se eu não avalio isso aqui, quilômetros e mais quilômetros a montanha a gente pode estar debaixo d'água pelo simples fato que eu não avaliei a curva de remanso. Então o que acontece para a ponte, acontece para a bueira, acontece para a soleira, acontece para a vertedora, para a barragemina, então pense o seguinte, você tem um curso d'água, tem um obstáculo na transversal logo ajusante, tem essa mudança geométrica, vai ser gerado um impacto nessa lâmina d'água e aí você consegue avaliar essa curva de remanso. Então isso daqui para a drenagem urbana é fundamental, fundamental, principalmente porque ao longo da drenagem urbana você tem ali bueiros, você tem ali pontes, então você tem muito disso ao longo de toda a nossa macro-drenagem e uma das ferramentas que faz isso também de forma mais completa é o REC-RAS, ele calcula essas curvas de remanso, você consegue inserir dentro dele uma canalização, consegue inserir um bueiro ou uma ponte e ele consegue calcular essa curva de remanso e a gente consegue ter mais clareza de qual vai ser a nossa cota de inundação a montante da estrutura. Então essa avaliação para a drenagem urbana em centros urbanos como a gente tem muita ponte, muito bueiro, ela é fundamental. Aqui dentro do Excel, aqui eu quis mostrar para vocês o passo a passo para a gente entender como funciona e tudo mais, a gente consegue simular no Excel, no Cisco, a ferramenta da UFMG de forma mais simplificada, agora você vai fazer todo um trecho de um canal com várias interferências, aí obviamente o REC-RAS vai te atender de uma forma mais completa. Então pessoal, só relembrando vocês rapidamente, se você gostou desse conteúdo, você tem interesse, você está atuando nessa área, não teve aí uma carga muito sólida na graduação desse assunto, deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, não sei se você sabe, mas o YouTube distribui mais esse vídeo para outros profissionais quando tem mais interação e uma forma dele entender que tem interação é justamente pelas curtidas. outras forma é você se inscrever no canal, outra forma é você deixar seu comentário, se você já conhece profissionais que já atuam nessa área, clica em compartilhar e manda direto para a pessoa também para ela ter acesso a essa informação gratuita, tá bom? Então, seja aí também pioneiro a divulgar essas informações também, beleza? Então, pessoal, é isso, espero que tenha somado aí para vocês mais uma vez, tá bom? No mais, ficamos por aqui e nos vemos numa próxima aula, próxima oportunidade, tá bom? grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.